Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou bem doente! E eu sou a princesa Holly! Vamos! Vamos brincar! Espere por nós! O Pequeno Reino de Ben e Robin A aventura de hoje começa na campina. Gigantes, na campina. Quem sabe pular mais alto? Eu! 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 Eu sei pular mais alto! Assim não vale! Isso não é pular. Isso aí é voar. Para pular, a gente precisa usar as pernas. Assim! Eu adoro brincar na campina. Eu espero que ela nunca mude. A campina não vai mudar. Ela ficará aqui para sempre. E tudo que tem nela também. Que barulho é esse? Os gigantes estão vindo. Rápido! Vamos nos esconder! Ah, é só a Lucy. A garotinha que conhecemos na fazenda. E o pai dela está com ela. Mas é tão lindo aqui. Sim, papai. É uma pena. Temos que escavar tudo isso. Escavar tudo isso? Para quê? Para dar espaço para as vacas. Vacas? Na campina? Elas são enormes. As vacas podem pastar nesta campina. Só precisamos desmanchar esses montinhos. Isso não é um montinho. É a casa do Gaston. Gaston! Eles vão desmanchar a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Se quiser, pode vir morar comigo, no pequeno castelo. Farei o estábulo bem ali. Ah, não! O estábulo ficará em cima do meu pequeno castelo. Não se preocupe, Holly. Você e o Gaston podem ir morar comigo, na grande árvore dos doentes. E o estrume das vacas ficará perto daquelas árvores. Ah, é lá que fica a árvore dos doentes. O que é estrume? Fese de vaca! Ah, talvez eu não fique na grande árvore dos doentes. Mesmo assim, obrigada, Ben. Acho melhor começar a construir a cerca. Psyu! Lucy! Lucy! Oh! Olá, Ben! Olá, Holly! Seu pai vai colocar as vacas justamente onde nós moramos. Sim. Isso não é terrível. Você tem que dizer a ele para parar. Está bem. Vou dizer a ele que os duendes e fadas vivem aqui. Não, não! Pessoas grandes não podem saber que moramos aqui. Mas eu sou uma pessoa grande e eu sei. Você é especial. O que podemos fazer, então? Vamos perguntar ao duende ancião sábio. Ele vai saber o que fazer. Ele é ancião. Ele é sábio. E ele é um duende! O que foi isso? Temos que fazer silêncio. Está bem. Então vamos contar ao duende ancião sábio sobre as vacas. Vacas? Na campina? Temos que dizer ao fazendeiro que ele não pode pôr suas vacas aqui. Não! Não! Nós nunca devemos falar com pessoas grandes. Oi, duende ancião sábio! Ah! Pessoas grandes! Que bom ver você de novo. Ah! Olá, Lucy! Achei que tinha dito que nunca devemos falar com pessoas grandes. Bem, isso sem contar com a Lucy, é claro. A Lucy é boazinha. Mas nós nunca devemos falar com pessoas grandes adultas. Não confiem nelas. Não! Não! Não se preocupem. Eu vou resolver isso. O que você vai fazer? Eu vou dizer ao rei para resolver isso. Vacas? Sim, majestade. O fazendeiro está planejando colocar vacas na campina. Bem onde fica a caça do Gaston. Oh! Bom, isso não é tão terrível. E ele vai colocar um monte de fezes de vaca ao lado da grande árvore dos duendes. Também não é tão ruim. Vão se acostumar com o cheiro. E ele também vai construir um estábulo em cima do nosso pequeno castelo. O quê? Quem é esse fazendeiro? Ele vai ver só. Qual é o tamanho dele? Ele é tão grande quanto eu? Ele é meu pai. Ah! Uma pessoa grande. É, e o pai dele é maior ainda. É? Bem, Babaplan, providencie um plano. Mas eu já tenho um plano, vossa majestade. Ah, muito bem. Vou transformá-lo num sapo. Vai transformar meu pai em um sapo? Que legal! Esse é seu plano? É como sempre dizem. Se quer tudo do seu jeito, transforme-o em um sapo. Isso nem sequer rima. É um plano boboca. Não, não é não. É sim. E eu a proíbo terminantemente de... Como eu dizia, se quer tudo do seu jeito, transforme-o em um sapo. Ah, muito bem, Babaplan. O plano funciona mesmo. Continue. Como queira, majestade. De sequer pensar em fazer algo desse tipo. Oh! Para onde a Baba foi? Ele está quase terminando a cerca. Hora do sapo! O quê? Problema resolvido. Sapos não podem construir cercas. Ah! Meu pai vai ser um sapo pra sempre? Ah, não. O feitiço passa depois de um tempo e ele vai voltar a ser o mesmo de antes. Mas ele não vai começar a construir a cerca de novo. Ah! Eu não tinha pensado nisso. Oh-oh! Acho que o feitiço está acabando. Rápido! Escondam-se! Onde eu estava? Ah, sim. Eu estava construindo uma cerca. Já faz séculos. Quanto tempo demora para transformar uma pessoa em sapo? Hum... Talvez eu deva ver como a Babaplama está se saindo. Boa ideia. Pode ir, então. Que grande duende. Então, como vai o seu brilhante plano, Baba? Eu transformei o fazendeiro em um sapo. E depois voltou ao normal. E continua construindo a cerca. Sem problema. Vou transformá-lo em sapo de novo. Hora do sapo! Não, Baba. Este plano é boboca. Tudo bem, senhor Sabichão. Qual seria o seu plano, então? Talvez a mãe da Lucy possa impedir o fazendeiro. Mas você disse que não podemos falar com pessoas grandes adultas. Nós não. Mas a Lucy pode. Isso. Posso pedir a mamãe para impedir o papai. Vamos lá. O mais importante, Lucy, é você não mencionar duendes nem fadas. Tá, duende ancião, sabe? Mamãe! Mamãe! Olá, Lucy. Achei que estivesse ajudando o seu pai hoje. Eu estava, mas... Mas o quê? Ai, mamãe. O papai não pode pôr as vacas em outro lugar? Lucy, o que houve que te deixou tão aborrecida? É só que os meus amigos, duendes e fadas, moram lá. Ah, não! Ela está contando tudo para a mãe dela. Duendes e fadas? Que adorável! Não, mãe. É verdade. Tá certo. Deixa comigo. Duendes e fadas existem de verdade. Eu sei que existem, querida. Sabe? Hora do sapo! Ah! Olá, Baba Plum! Olá! Mamãe, como você sabe o nome da Baba Plum? Porque eu me lembro dela de quando eu era uma menininha. Então, você sabe tudo sobre duendes e fadas? Sim. Eu costumava brincar com eles quando era pequena. Sally! Agora eu lembrei de você! E já faz tanto tempo! Sim! Havia você e o arteiro príncipe Tisto. Rei Tisto agora! Baba Plum! Nós nunca devemos falar com pessoas grandes adultas. Ah! Duende ancião sábio! Que bom vê-lo de novo! Ah! Alô, Sally! Conheceu o duende ancião sábio quando ele era jovem? Não! Ele sempre foi velho! E sábio! Vocês não mudaram nadinha! Obrigado! Então, é no pequeno reino que o seu pai vai colocar as vacas? Sim! Nós temos que impedi-lo! Vamos, pessoal! Pare! Pare! O que foi? Nós temos que achar outro lugar para colocar as vacas! Por quê? Por quê? Porque a grama aqui é um pouco seca e ela também... E o solo é... Lamacento! Deve ter um lugar melhor para pôr as vacas! Não! Esse é o lugar perfeito! O plano não está funcionando! Quem disse isso? Agora o que faremos? É hora do sapo? Não, Baba! O quê? Hora do sapo! Ah! Não deixe o fazendeiro saber que estamos aqui! Está bem, espertalhão! Diga qual é o seu plano agora! Olá! Falaremos com você num instante! Agora, Baba Plum, como eu estava dizendo... Quem são vocês? Olá, senhor fazendeiro! Somos duendes e fadas! E nós moramos aqui na campina! Duendes e fadas? Morando na campina? Sim! Então, não podemos colocar as vacas aqui, querido! Mas é claro que não! Eu não quero destruir a casa de ninguém! Viva! E mais uma coisa, pai! Você não pode contar aos seus amigos que você viu duendes e fadas! Hum! Pode deixar! Não tem a menor chance de eu contar para algum dos meus amigos que eu andei vendo duendes e fadas! Obrigada, papai! Boa notícia, majestade! Não haverá mais vaca alguma na campina! Então, qual é a má notícia? O fazendeiro, a esposa dele e praticamente todo mundo agora sabe sobre os duendes e fadas! Entendo! Só espero que eles não saibam muita coisa! E bem aqui fica o pequeno castelo onde as fadas vivem! Olá! Olá! Próxima parada, a árvore dos doentes! Com todos os segredos que os doentes escondem há muitos anos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.